E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao canal CachodaguzMuji. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer o Muji rodar no seu celular Android, ou iPhone, ou tanto faz, a marca do celular. Importante que ele tenha que ser um celular bem, um pouco bom, tem que ser, pelo menos tem que estar na média, estar rodando tudo que tiver na Play Store. Se o celular roda tudo que tiver na Play Store, o celular vai conseguir rodar o Muji, que é o programa XR Guia para rodar o Muji no celular, que ele vai emular um PC. E se o celular consegue rodar tudo que tem na Play Store, provavelmente vai conseguir rodar esse XR Guia que vai fazer rodar o PS2, não, não, me dá para rodar o PS2, mas eu não vou fazer um vídeo agora de como emular o PS2, vou fazer agora como emular o Muji. Mas enfim, antes de ir para a curiosidade, peço para vocês deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar, que vocês já sabem como que é, para manter que eu continuar com os vídeos e deixar o Pix também, que ia me ajudar bastante, os dois de 10 centavos me ajudar bastante, eu continuar com o canal. E sem muita enrolação, bora logo para o Gameplay Play. Vamos logo lá para o tutorial. Primeira coisa, você vai ter que baixar os arquivos que eu deixar na descrição, que vai ser o XR Guia, o programa para colocar o teclado na tela, os controles na tela e o personagem que eu vou só fazer o teste, o Muji a gente vai baixar diretamente na internet, o programa, mas enfim, e o Rá também você vai precisar baixar o Rá, o Rá você consegue baixar na Play Store normalmente, é só você ir na Play Store, escrever o nome Rá, vai aparecer o ícone desses três livros, você vai lá e baixa ele. Agora a gente vai entrar aqui no Rá, depois de baixar, vocês vão ir na pasta de download do seu celular, onde vai estar, quando vocês baixarem tudo, que eu já deixo na descrição, que vem na pasta de download. E clica no arquivo chamado XR Guia, aí vocês vão extrair ele. Se demorar muito aqui eu dou um corte para mostrar para vocês, mas eu creio que não vai demorar tanto, depois de distraído ele vai ficar desse jeito, vocês vão e clica no, para instalar ele, vocês clica no aplicativo, bota para instalar, se no caso de vocês o celular não permitir, é só vocês dar uma olhada no YouTube de como, como instalar o aplicativo, vai aparecer uma mensagem falando que o aplicativo aparenta ter erros e vírus, é só a coisa do celular, para proteger o celular, mas esse aplicativo não tem vírus não, tudo o que eu vou deixar na descrição não tem vírus. Vocês vão e clica no aplicativo XR Guia, vocês vão nesse select manual, e agora vamos na UBB que estava junto com a pasta do download, vocês vão entrar novamente na pasta do download, e no XR Guia, e clicar na, naquele UBB que eu deixei na descrição, e se eu não me engano é esse 18,50, acho que não era esse não, era o outro, é o arquivo que tem 1,58, agora é só esperar, é o arquivo certo, não dá nem para eu mais mexer naquele select manual, está aqui apagado, porque é o arquivo certo, agora é só aguardar, um tempinho para ele reconhecer todos os arquivos do UBB para montar o emulador de PC, agora é só aguardar um pouquinho, se demorar muito, eu dou aquela cortada no vídeo, voltando aqui, eu dou aquele corte no vídeo, você habilita ele, dá as permissões necessárias para o jogo, para o emulador funcionar, e agora é só sair, e está pronto aqui, aí você vem nesse ícone de engrenagem, ou na verdade você vem no menu de container, clica no maisinho que está aqui no canto da tela, agora aí vai do celular de vocês, porque ele vai funcionar bem na 8.2, nesse Winni, 8.2 que é o que eu usei para testar, e funciona super bem, e na 7.7 eu não testei, mas que eu vi pela internet, dependendo de qual você coloca, o emulador vai ficar melhor ou não, eu vou na 8.2 porque eu sei que é garantir que funcionar, vai carregar aqui o negocinho, vai criar tudo o necessário para abrir, agora você vem nesse setwing, e faça a seguinte configuração, e resolução, pelo menos um MUJI que eu sei que quando for baixar na internet ele vai estar 1280x720, que é o quase padrão básico de todo MUJI, eu vou colocar ele nessa resolução, para ele ficar com a imagem boa, dependendo do MUJI que vocês baixar, vocês vão lá, vocês vão dar uma olhada na resolução deles, que é bem fácil de ver isso, você consegue encontrar vários vídeos para a internet de como ver a resolução do MUJI que você baixa, ou que você está criando, clica em ok, esse color depth não mexe nele, não é necessário mexer nele agora, se você for jogar outro jogo, sem ser um MUJI, se for tentar jogar algum jogo de PC, você vai vendo aí, vai mudando esse color para ver se é bom, mas agora a gente vai falar só do MUJI, esse renderer, você coloca no TURNIP', DK, 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 RTH, EKR, DK, DKR, 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 DKR. DKR, DKR, DKR Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o penúltimo, que ele também vai funcionar super bem no mojo o controle você deixa no cps 10 eu realmente é touchpad eu não sei para que serve isso mas seguindo o tutorial que eu vim na internet a melhor configuração é essa e aqui nesses três nesses três ícones aqui que estão apagados você só marca os dois primeiros os dois últimos o primeiro você não marca tem gente que marca e tem gente que não marca eu não vi é problema nenhum deixar os três apagados na verdade vi problema nenhum eu vi problema se deixasse os três apagados deixando os dois acesos os dois últimos acesos deu uma melhorada no mojo mas enfim se não gostar do desempenho que está tendo você depois tenta deixar só um apagado alguma coisa assim que realmente também não sei para que serve isso só tô seguindo os as configurações que eu vi pela internet de os canais dos de gringos lá fora fora isso você deixa essa linguagem no português não vai mudar muita coisa também rename se você quiser botar um nome aqui bonitinho não posso posso tá botando aqui o mujo pra toda vez eu vou não entrar nesse emulador de pc eu ir direto com um emulador que tá configurado como hoje você clica nesse primeiro se você dá a mesma coisa não gostar muito do desempenho que está fazendo do jogo você troca de troca daquela opção lá mas é garantido essa funcionar é esse botão aqui aqui eu tô mexendo aqui na tela pareceu já chega eu não sei para que serve então eu vou deixar aqui no cantinho e no domínio não sei como tirar ele agora ele vai tá fazendo os valores tudo necessário para abrir o o mujo o mujo não o emulador de pc toda hora vou ficar repetindo o mujo aqui mas enfim você vai colar o install você tem que ir usando o mouse e segurando na tela do celular para ficar arrastando o mouse como se fosse um mouse na verdade você clica dá dois cliques ou um clique só dois e agora só esperar fazer a instalação do dos arquivos necessário de tudo que é necessário para rodar o emulador ou emulador ou simulador não sei acho que o melhor emulador não é só mais um minutinho agora tá fazendo mais algumas configurações ou tá tá instalando mais coisa para poder rodar o jogo bonito e bonitinho o morador na verdade e aqui tá pronto mas antes de a gente abrir o mujo eu vou estar mostrando para vocês também algo para deixar o emulador um pouquinho mais um pouquinho melhor para vocês vocês vem no emulador um pouco o mesmo você vem nesse lençol e você vai até no por mim e pedir eu não vou conseguir ler esse nome, TURRI, ZIP, CAR, SNAPDRAGON, você vai até no LAST TRAMP de 20,523 dá uma clica nele, ele vai estar instalando algumas coisas no seu PC, no seu emulador de PC para rodar ele melhor, está meio que abaixo nos drives, se eu não me engano, do PC, para ele rodar melhor e agora você vem aqui, já foi instalado já, agora você vem nesse install, vai nesse DK e aqui é chegar ao ponto que é do gosto de cada um, você tem que ir testando um a um pelo menos, é, de baixo para cima que vai melhorando as coisas o recomendado que eu vi na internet era desse DK, desse ultimo DK aqui que vai de menos 2,2 até esse menos 1,10 eu usei esse menos 1,10 que para mim foi o melhor que teve de configuração aí você vai lá, vai instalar de novo algumas coisinhas, dá um pouquinho rápido agora que já foi instalado a gente vai no arquivo download mas acabou que a gente ainda não tem um muji, vai abrir a pasta download que vai ser aberta a pasta download do seu celular, só que não tem nada aqui para ele abrir aqui do download do muji, essas coisas assim, vai ter que ir diretamente na letra D também é, deixando um lembrado, tem que ir diretamente na letra D e aí pessoal, tudo bem, é, eu dei aquele corte no vídeo porque eu tinha, eu acabei, eu acabei que eu cometi um erro, era para, quando um baixasse o, quando eu fosse entrar na primeira vez no, no hexaguir, era para ter vindo na, aquela engrenagem, no símbolo de engrenagem, clicar no download, no direct name, no download, o que que acontece, toda vez que algo for, ele sempre vai começar, as coisas, os drives vai sempre começar, ir diretamente para o download aí, tudo que baixar vai ser diretamente, indo para o download e o, 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 e o gerenciador de, o emulador de PC, ele, ajuda ele com outras pastas, tudo bonitinho para, para não ter problema durante a execução, eu não sei bem como é que funciona, mas eu só, eu só estou seguindo as regras, que eu vi na internet, enfim, aí você cria um novo negócio, apaga esse aqui que você criou, porque você acabou cometendo, a gente cometeu um erro, peço desculpa, vamos criar a mesma coisa, só que igual, sou até estranho essa porra, mas enfim, você vai lá, clica no simulador do mais, vai no, as configurações, set rings, vai no 1280x720, vai no, naquele rendo, escolhe, deixe no mesh nada ali, a linguagem também não mexe nada, marca esses dois primeiros, e no colo também não mexe nada, só mexe mesmo na resolução por causa do mudo, agora vocês vem no desktop, clica no primeiro, TFN, e vai criar um, o mudo, ou vai criar um emulador, vou dar aquela cortada no vídeo de novo, para, para vocês não ficarem vendo a mesma coisa de sempre, eu já vou pular na parte que já é para entrar na parte download, então, é só seguir tudo que vocês fizeram naquela, naquela parte lá, só que agora com aquela opção lá do download ativado, então, a gente se vê daqui a pouco, pessoal voltei, é, eu voltei aqui no meio do, do vídeo, só para não ficar falando isso, depois ficar enrolando, e no meio de, de outra explicação, é que, quando eu fui tentar abrir o, o DirectX de novo, o, o DirectX não, o, o emulador de novo, ele, por algum, pelo algum motivo, o mouse, o, o, aquela setinha lá do mouse não estava funcionando, só estava funcionando, só quando eu clicava na tela e ia automaticamente para lá, eu não podia mover ela, aí eu fiquei tentando resolver isso, aí eu vi que nas configurações lá, quando eu estava ativando tudo de novo, eu esqueci de ativar uma coisa, que é aquele controle, e agora eu descobri para que ele estava aquele controle, estava na cara, era o controle, só que eu não sabia para que, qual era a função exatamente, e outra coisa também que eu reparei que não estava ali, que essas barras aqui, essas letras, que é o teclado do, 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 do mouse, eles não estavam aqui antes, aí ele só foi ativar só quando eu cliquei naquela opção lá do controle, é, setup do, acho que é, alguma coisa com o controle, e, C10, alguma coisa assim, que a gente ativou logo no começo, logo no começo, lá quando a gente abriu o aplicativo a primeira vez, é importante ativar ele, porque, essa configuração, pelo menos dá para a gente mover livremente o mouse, arrastando o dedo na tela, e essas opções aqui do W, do teclado Q, que vai ser muito importante também, para a gente for usar, mas enfim, agora, clicando no download, vai abrir direitinho agora, nossos arquivos de, que eu deixei na descrição do vídeo, só que ainda vai estar faltando alguns arquivos, que é o Mood, que é o único arquivo que eu não deixei salvo para vocês, aqui que a gente vai fazer agora, a gente, é, a gente vai clicar com os quatro dedos da nossa mão na tela, vai vir nessa opção de kit, que é para fechar, porque se não fizer desse jeito, o emulador vai ficar aberto e não vai ser fechado, ele vai ficar aberto o maior tempão, uma vez eu dormi, deixei ele aberto aí, e ficou o dia todo ele aberto no Mood, eu esqueci de fechar manualmente, tem que fechar sempre manualmente, se não, ele vai ficar aberto, mas enfim, a gente vai no, no, no navegador de vocês, no Google, sei lá, vai na, na opção Mood, vai no, ou se escreve Mood no Google, Mood normal, baixa esse Mood aqui, ou baixa em qualquer outro site, vocês que sabem, eu vou baixar nesse aqui para mostrar que, qualquer Mood vai servir, esse Mood beta 1.1, eu não uso ele, eu uso outro, mas, só estou fazendo um vídeo aqui de demonstração para vocês, agora com ele baixado, a gente vai no RAR, cadê, vai no RAR, porque naquele emulador não tem um RAR instalado, eu não vou baixar emulador do RAR nele, cadê, download, clica no download, clica para extrair a parte que vocês acabaram de baixar, cadê, cadê, clica para extrair logo essa pasta, pronto, o Mood já está instalado, o que que a gente vai fazer, ah, outra coisa, como é que a gente vai usar os controles no, no Mood, eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês como habilitar o controle na tela, porque, jogar para aquelas tecas que está ali, vocês não vão conseguir jogar nenhum jogo, então a gente vai no nosso gerenciador de arquivo, vou usar meu Flair Explore, eu não sei falar o nome dele direito, mas enfim, você vai baixar esse aplicativo que eu vou deixar na descrição, você vai lá e instala, depois de instalado, você abre ele, bonitinho, habilita a função dele lá para ele funcionar de boa no seu celular, agora que ele já está instalado bonitinho, a gente vai e volta, aperta no botão de voltar e clica nele para ele abrir, vai no maisinho, clica em ex, que é assim, e aqui a gente pode estar ou fazendo o controle na tela ou configurando pelo controle, eu não tenho controle agora para ensinar para vocês, como é que se configura no controle, até tem um controle, só que a entrada do meu carregador é diferente e o controle que eu tenho é pelo USB, que é aqueles controles lá que vem com o Game Stick, ele não vai conectar aqui mesmo com o OTG, porque o OTG não é a mesma entrada, a outra coisa também boa para habilitar é esse aqui, habilita isso aqui que eu vou mostrar o que tem depois, esse display e Rock, clica no editar controle, clica nesse botãozinho do cara clicando em alguma coisa, clica nesse edit controle, e aqui agora eu vou te ensinar passo a passo o que vai ser necessário, a gente joga isso aqui para o meio para ficar melhor para a gente mostrar aqui as coisas, de como configurar, clica nesse criar controle e negócio, vai no stick, peraí, não é esse não, é, cadê, clica nele e remova, porque por algum motivo, o controle na tela, o, qual o nome, o analógico não funciona, então se você está acostumado a jogar com o analógico, sinto muito, eu não consegui habilitar o analógico para ele funcionar direito no Muji, pode ser que vocês consigam, mas eu não consegui vendo vários vídeos no YouTube, mas, enfim, você vem, clica no cross, que são setas, deixa aqui no cantinho da tela, do jeito que você quiser, vou fazer do meu jeito aqui, que fica melhor para mim, Aumenta e diminui aqui, eu vou deixar desse tamanho, que é bom para molho, clica no bagulho certinho, é, aqui está mostrando, quais são, que letra vai fazer o que, aqui, está mostrando que o up é para cima, ou pular, que seria o w, que é o padrão normal de todo jogo de teclado, w pula, s abaixa, vai para trás, left vai para, a vai para direita e o d vai para esquerda, aqui a gente vai seguir o mesmo padrão que está, aqui não tem como se perder, clica up, up, down, você vai lá em cima de novo, bota down, left, vai lá em cima, left, hit, 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 mesma coisa, pronto, agora já está acima, embaixo, direita e esquerda, a gente vai clicar na tela, e clica em criar, aqui vai ser os botões que a gente vai precisar no mundo, o, eu vou estar aqui configurando lá, do jeito, para mim, que é o melhor jeito que você joga no teclado, porque o músico normal, ele vem meio zoado, o teclado dele, mas eu vou configurar do jeito que é padrão, que todo mundo usa, pelo menos que eu conheço, as pessoas que conheçam que jogam a música, vamos customizar, para a gente não se perder, vai ser a letra A, e o, cadê, vai ficar aqui em cima, um pouquinho aqui em cima, e, aqui a gente pode escolher, se ele pode ser um quadrado, ou um retângulo, ou um círculo, eu prefiro o círculo, fica melhor, aqui, eu não sei o que é exatamente esse trigger de mod, e o mouse mod faz, então, eu não vou mexer, esse trigger também, não sei o que é, que é, que é, não sei, deve ser alguma coisa para o controle, não vou mexer agora, não vou nem mexer, nenhuma parte do vídeo, porque eu não sei o que faz, a gente vai procurar agora, isso aqui é tudo a tecla do, do teclado, tudo isso aqui vai, se a gente colocar, né, nesse negócio aqui, né, nesse botão que a gente tá fazendo, vai corresponder ao toque que a gente vai ter, então, já que a gente tá mexendo na tecla A, a gente criou um símbolo com a letra A, a gente vai botar a letra A, que vai ser um soco, se eu não me engano é soco médio, no mujo, a gente vai, clica no ladinho dele, e clica de novo em criar mais um, vai lá, coloca o B, ou B não, coloca o S, que vai ser o outro, o outro soco, ou, vou pro baixo, golpe leve, não me lembro agora, você vai clicar o S, vai ali embaixo, e correspondente a letra S, cadê, cadê, o S, bonitinho, de novo, criar mais um, agora a gente vai pra letra D, vai lá, coloca o D, passei o correspondente, e, cadê, afastei um pouquinho, pra gente não se confundir na hora de ficar clicando, e esse é o meu jeito que eu faço, se vocês quiserem deixar numa estética lá em cima, lá embaixo, por mim, é de vocês, vai de vocês, na verdade, não é por mim, vai de vocês, e eu gosto assim, porque é mais fácil de clicar em qualquer letra, e se movimentar melhor, pra gente não ficar se travando direto, criou mais um, agora vai aqui embaixo, pelo menos é do meu jeito que eu faço, acabei de falar pra vocês, vai na letra, ô, agora vai ser a letra Z, cadê, deixa o maiúsculo, pra ficar bonitinho, Z, vai aqui, vai correspondente a letra Z, outra coisa que eu achei maneiro desse, desse emulador, emulador não, esse aqui já é o controle na tela, que, tem gente que consegue rodar PS2 nesse negócio aqui, nesse emulador, nesse emulador não, é, no emulador do, do, X-Exproi, X-Exproi não, é isso aqui, pô, é tanto nome em inglês que me confundo, agora vamos pra outra letra aqui, peraí que eu já vou voltar o assunto, vai lá, peraí, não, é outra coisa maneira aqui que eu esqueço de falar pra vocês, dá pra vocês customizar, tem algumas coisas aqui que já vem customizando, tipo, botão de tiro, botão de mágica, lado baixo, lado, lado, cima, baixo, menu e luz, essas coisas assim, é até que maneirinho, mas dá pra usar também em emoji, eu vou usar até que a pouco, emoji no próprio celular, não sei se emoji baixado, assim vai funcionar, vai, coloca a letra X, e agora vai lá na correspondência da letra X, é, o que eu tava falando era que, tem gente que consegue jogar PS2 nesse, naquele emulador lá de PC, aí o que que acontece? É, tem gente que, eu não sei como é que eles fazem isso, pra salvar o tipo de controle, eu vou tentar, eu tava querendo fazer isso pra vocês, pra vocês não precisarem fazer esse tipo de configuração, mas, eles conseguem meio que salvar essa configuração, a configuração que eu estou fazendo, e, consegue deixar pra, pra pessoal baixar esse tipo de configuração, aí o que acontece? Você não precisa ficar horas e horas fazendo isso, é horas e horas não, gastando minutos pra poder ficar fazendo isso toda vez que você for jogar algum jogo, é tipo, é tipo, configuração do, do PES, onde chuta, onde coisa, tudo bonitinho, é só você ir lá, baixar, baixar esse tipo de, de controle, e só ficar jogando, a cadeia, e é até fácil de ficar trocando de controle pra trocou, de controle pra trocou, é, controle, vou quer mostrar também daqui a pouco, você vem aqui, no, no C, se é lá em cima, e clica em C, e tá pronto, A, B, A, S, D, Z, X, Z, cadê, e agora, o que, também é necessário no Muji, que não parece, não apenas ser necessário, mas é, é, os F, o F1, F2, F3, eles são importantes, porque eles tem os comandos bons também, que é tipo, matar o personagem, é, encher a barra de vida, é, qual o nome? terminar com a hora, são os comandos que dá pra você fazer durante o jogo, porém que a gente vai ter que ficar jogando pra cá toda hora de seguir, mas enfim, é, vai aqui, procura o F1, cadê o F1, F1 tá aqui em cima, F, botei F2, tem que tomar cuidado disso também, às vezes, se você falar, ah, não tá funcionando, aí não é porque você não tá fazendo errado, tá colocando, é, colocando, é, o controle, os comandos no lugar errado, é que nem quando eu tava quebrando a cabeça com um, com um, com um nome, com um, com um analógico, tentando colocar analógico nisso aqui, eu quebrando a cabeça pra ver se tava errado, 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 e acabou que eu não tava nem errado, era, simplesmente, ele não funciona, não tava funcionando direito no meu negócio, aí eu quero ter, parei, eu fiquei o dia todo tentando fazer ele funcionar, procurando internet, nada, e nada, e nada, e nada, mas enfim, vem aqui, F3, agora vem aqui embaixo, F3, viu como essa parada que é meio chatinho que fica fazendo, imagina agora, se você tá, baixou esse modador aqui, pra jogar Mojo, mas já, ele falou que tem como jogar PS2, vou tentar jogar PS2 aqui, aí, faz tudo do vídeo certinho do vídeo que você vai ver na internet, de como jogar PS2 aqui, e agora pra rodar GTA 5, ou, GTA, é, também dá pra rodar GTA 5, ou, é, GTA 5 dá pra rodar, mas, não tá, tá com paciência de configurar as coisas certinho, aí, tem alguém, tem um abençoado no YouTube, que sempre, deixa, ou pelo menos na internet, deixa, o link pra você, baixar os personagens, ou, baixar os personagens, baixar o controle já pronto, pra você não ficar fazendo isso aqui, todas e todas as vezes, em um jogo diferente, F6, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, só aguarde um pouquinho, vai aqui no F6, pronto, é, os comandos necessários, é, pelo menos os comandos de F1, só vai até o F6, que é, que o seu nome é o F5, vou querer botar aqui o F6 agora, é, eu pulei um, na verdade, cadê, peraí, deixa, o mundo desse negócio aqui, é essa tela aqui gigante aqui, que atrapalha, vou ter que criar o F5 aqui, deixa eu ver se eu fiz certo, é, tá, é F6, só que eu pulei um, se eu não me engano, vou querer falar pra vocês, qual se encontra, deixa eu me lembrar, pelo menos os comandos, deixa eu ver se ainda tem na cabeça, os comandos certinhos, se eu não me engano, um F1, vai matar o primeiro personagem, o play é um, F2, mata, mata o segundo personagem, F3, enche as barras de vida dos dois personagens, F4, ele, eu não me lembro, ah, F4 dá um reset na partida, ele faz o jogo voltar normal, F5, que a gente acabou de estar, é, ele, para o tempo, ou para o tempo não, ele acaba com o tempo, aí, não, o tempo acaba, se tiver com o tempo, se o jogo estiver com o tempo, e o F6 reexalta tudo de novo, agora, outro comando que é importante, que é o 1, o 1, ele é, ele é importante, eu quero usar agora os emojis, porque, fica mais fácil da mente de ver os negócios, fica melhor para o moji, tem um emoji de F1, tem um emoji de 1, o comando 1, o que que ele faz, no moji, ele é inútil, o comando 1 é inútil, só que o que acontece, se você apertar, o 1 e o ctrl, ele, qual é o nome, ele, vai ativar o player 1, que é o personagem 1, o player 1, ele vai ativar ele para, qual é o nome, lutar sozinho, aí, se você está usando a máquina, se você é o player 2, que está jogando contra a máquina, que é o player 1, qual é o nome, o player 1, vai ficar só parado, se você botar no verso, porque não vai ter outra pessoa, comandando ele, mas se você colocar, o player 2, ou se você colocar, ctrl mais player 1, o personagem, vai lutar sozinho, aí você, tem aquela experiência, de um contra um, o jogo, infelizmente, o mundo só funciona desse jeito, se você quiser jogar verso, tipo, você quer botar, Goku versus o V, Vegeta, para um contra o outro, você sendo Goku, ou você sendo Vegeta, você tem que fazer desse jeito, porque o Mugi, o versus dele, ele só funciona desse jeito, de colocar, uma pessoa contra a outra pessoa, não funciona, tipo, você contra a máquina, infelizmente, não tem, só se você, se eu não me engano, jogar no sobrevivência, mas você não vai poder, escolher o personagem, que você vai lutar, vai vir um monte, de personagem aleatório, até você morrer, e no modo história, que é o arcade, ele funciona do mesmo jeito, ele só, você só vai, lutar com o personagem aleatório, até, chegar ao que você goste, e tem a chance de você terminar o jogo, porque, no limite, são oito personagens, que você luta, para você terminar o modo, do arcade, que é tipo, o modo história, e acaba o jogo, você tem a chance de pegar ele, e tem a chance de não pegar, mas enfim, o player, o control, mais o 1, ele, vou jogar para o lado, para ficar mais fácil, de ativar o comando, o control, mais o player, 1, ativa a máquina, o player 1, e o control, mais o 2, ativa a máquina dele, mas enfim, agora, o que a gente vai precisar fazer, o control, a gente vai, clica em control, escreve o control, CTRL, control CTRL, deixa aqui do lado, para ficar mais fácil, despertar os dois comandos juntos, que é F, control, mais o 1, vai no, o negócio, encontra agora, o control aqui, se eu não me engano, eu acho que é esse aqui, IGT OUT, se eu não me engano é esse, clica aqui, e qual é o outro comando, mais importante aqui também, é o ESC, porque o ESC, sai das partidas, infelizmente também, não tem como botar, start aqui, não existe start, só em alguns jogos, que o cara, consegue tirar o, o start mais um gol do paradão, padrão, não tem start, não tem start, não tem que ver aqui, uma customização, e ele pode ser, no, esse ataque aqui, fica bonita, para ser, o ESC, para sair do jogo, e agora, esse encontro o ESC, é, esse que já, está aqui, pronto, e está faltando agora, o start, mas você falou, que não tem start, no hoje, não falei, mas é porque o que acontece, outra coisa da MEI, é, vamos deixar aqui, para um, já tem muito botão, ali embaixo, que é, o start, seria o enter, que é a provocação, do personagem, que é quando, ele faz a gracinha, a gente coloca, isso aqui, esse simbolo aqui, deixa aqui, bem aliado, vem aqui, e procura o enter, aqui, enter, pronto, agora a gente, já está tudo feito, a gente, só aperta agora, em cheat, quer sair, cadê, vamos virar a tela, é, vai aqui no, ah, outra coisa, a gente vem aqui, e escreve, emoji, quer dizer, não precisa, não é obrigatório, a gente escrever emoji, mas fica bonitinho, para a gente, encontrar depois, os contratos, vem aqui, escreve emoji, dá o save, e agora, vem no, nessa pasta aqui, onde está, um download, vai, clica em, clica nesse azul, copia, nananana, aperta em, o que você deu, o que não gosta, e acabou de criar, uma pasta, lá no download, a gente, já terminou por aqui, vamos lá, isso aqui, que agora, vai ser, ah não, ah não, tá certo, tá certo, a gente, vai no, no, ah não, já, para a gente, não ir, ficar indo, e voltando, toda hora, vamos resolver, logo, tudo que tem, que fazer, aqui, fora do mundo, a gente, vai no, no, rxplore, ou no seu, ou no seu, qual o nome, no seu, seu, gerenciador de arquivo, eu vou usar o meu, Goku, que eu uso, que eu, que eu fiz, o Luigi, ou a voz baixada, dublada, bonitinho, a gente vai, aperta em mover, clica no download, vai no seu, o Luigi, e joga ele no, char, jogando aqui no, char, vai ter, dois personagens, já pronto, que é, padrão, o divino, o Luigi, dois personagens, que são os dois, que me lembra, o cara, cara tem medo, no meu, não me lembra, só vale direito, o nome dele, e clica agora, para entrar, no seu, emulador, você vai, que segue, espera um pouquinho, que ele já, vai carregar, e, não é, não é, não é, não é, tão demorado não, parece ser demorado, mas não é, não é, é bem rápido, imagina o PC ligando, imagina esse, bugle aqui, abrir, é bem mais rápido, usar ele, mas enfim, vai clicar agora, no, no seu, input, grid, aperta install, que é para, habilitar os controles, primeiro você vem, nessa opção aqui, install batch, aperta, em espaço, e depois vem aqui, no, aqui de cima, no input, você viu, que apareceu, um simbolo de grenade, agora, você só, só fecha isso aqui, e, tá pronto, a porra, saiu, peraí, ficou engraçado, essa porra, clica nesse, embute aqui, apareceu os controles, agora, é só você, aqui, o negócio que eu estava falando, a mood, que é o nosso controle, se tivesse outro controle, habilitado, era só clicar, e aparecer aqui embaixo, você, trocava de controle, mas como não tem, enfim, se vocês quiserem, sumir ele, para tirar o controle, da tela, para poder usar o teclado, é só você, clicar no, no olhinho, clica em, fechar, ué, eu consegui usar, esse aqui aberto, ou, sabe, esse aqui, eu não preciso, ele está aberto, deixa eu ver, se eu consigo, agora, ele está sumindo, não sei porquê, mas enfim, acho que, quando for entrar de novo, ele não vai estar com isso, porque, quando eu estava fazendo o teste, só de eu entrar no emulador, ele, ele estava mantendo, o controle, ele abria sozinho, mas enfim, vamos agora, no Moji, e, cadê ele, está aqui, é o Moji Beta 1.1, a de Divine, ah não, é, vamos, eu vou ensinar para vocês agora, só abrir no Moji, daqui a pouco, eu faço um outro vídeo, para, como, colocar o personagem no Moji, porque esse vídeo, vai ficar muito grande, já estou vendo, que ele já está grande, para caramba, e era para ser um vídeo rápido, você vai clicar, agora, no seu Moji, habilita os controles, uma de, ué, para pessoal, vocês verem aí, que tem aluno, que tem, do Ion, quando a gente vai bem, hoje, e eu, realmente, agora, queria, não, até hoje, de surpresa, não sabia, que ia dar um vídeo, não, pensava que ia dar um vídeo, mas enfim, é porque o Moji, já está configurado, então, como, o teste, a primeira vez, que eu baixei, eu estava usando o meu, o meu, agora, tudo, já, tudo configurado, e eu, eu, porque mexeram, eu, mexeram, com as configurações, e acabou, que, essas configurações, que eu fiz, elas, não, batiam, com o seu celular, eu acho, que na época, quando eu estava editando, eu já estava editando, pensando, e ele, passaria, no seu carro, eu, 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 o Moji zerado, ele, não vai rodar, no seu celular, vocês viram aqui, tem um erro, porque vocês, na verdade, tem, eles, estão vendo, o vídeo, e fazendo espaço, mas, enfim, vocês vão entrar no Moji, agora, é necessário, ter um gerenciador de arquivo, se você não tem, um gerenciador de arquivo, agora, é necessário, se você só está usando, alguns arquivos, vocês, vão ter que passar, o Moji, ou qualquer outro, você, de início, para o Moji, vai ficar no Moji, vai vir, uma data, aqui, e, vai clicar nesse, no, você, e, clica em, usar o editor, e, arquivo, ou, o aplicativo, se você for usando, ele, vai descer na terra, para, a partir, de, você, aqui, é, como você, o Moji, o Moji, o Moji, uma chave, é, e, a resolução dele, aqui, é, aquela resolução, tem umas coisas aqui que eu não vou mexer com a RDR, vou mexer só na RDR, vou mexer só na RDR, quando eu forei editar o monte de vocês, provavelmente não vai ficar considerado vocês vão ver a configuração certa da estética dos sonhos, mas tudo em tudo, aqui nessa opção aqui nesse vídeo, onde está esse render mod, ele vai estar escrito pop em alguma coisa, vai estar escrito diferente de esse system, você vai ter que apagar, está aqui, e escrever system, desse jeito que está o esmai, 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 o esmai o e-mail vai ser legal, nesse comando, aqui, é, aqui na parte do fundo, é, assembly e aqui, é 22,150, você vai estar, acho que é, 4,4,100, funcionamento da nova, ou algo parecido, você vai apagar, e também vai montar, 22,150, vai funcionar bem, aperte em salvar, o seu gerenciador de arquivo quando fizer isso tá pronto você vai agora no no seu exa guia que agora vai funcionar creio eu vai abrir ele de novo e é só a sempre naquela primeira opção clicar nele vamos ver agora porque não está funcionando se eu não me engano essa parte de importe é para te importar aquela aquela coisa lá que eu te falei sobre sobre ajuntes que já estão prontas para você não ficar precisando fazer toda hora habilitações da opção que demonstra agora deixou o red1 e esse show controle conector se eu não me engano vai ser isso que é necessário para fazer ele funcionar acho que não vou nem precisar mostrar no outro vídeo se pá clica nesse aqui no primeiro como sempre e agora vamos e lá vamos nós espera um pouquinho aí era aquela opção mesmo uma daquelas duas opções que eu marquei era o negócio e aquele é deve ser aquela primeira lá que tava perto dos controles e rã é para meio que marcar a velocidade alguma coisa assim do teclado que está usando mas enfim agora vamos no clica no muji clica no muji clica no muji e aperta em iniciar o muji habilita os controles e está pronto é vou aproveitar vou dar uma configurada aqui nos controles para ver se está tudo ok como é como ouvir não está tudo ok ainda não é esconde controles cadê clica no muji clica cadê vamos usar agora as teclas que tem que no no na lateral porque por enquanto o controle ainda não está habilitado, as teclas que a gente ativou lá, clica nesse F1 ou vai até nele, é mais fácil clicar no F1, clica na opção A que é padrão do Moji ou qualquer outra opção assim, e aqui está os controles do Moji, o que a gente vai fazer agora, clicar F1 e vamos começar a configurar o controle, opa, a gente bota setinha para cima, setinha para baixo, direita e esquerda, agora A, Z, S, X, D, C, na ordem porque é assim que geralmente todo mundo joga o Moji é mais fácil para ficar se locomovendo vai do gosto de cada um, e o status que vai ser aquela opção lá em cima, e está pronto agora a gente vai clicar no WESC, que é essa opção aqui de pausa vídeo, o símbolo de pausa vídeo, vamos salvar agora, para ele ficar bonitinho, cadê, quase que eu apertei o download, caramba, estava certo aqui em cima, salvar, depois de salvada, volta a ASC, agora estamos com o controle configurado aqui dentro do Moji, clica na tecla A, e agora escolhe o personagem, esse é o Wikimigo, o personagem espadrão do jogo, para a experiência ficar melhor, vamos deixar a tela bonitinho, é, tiros com, vai naquela, vai naquela opção de wield, agora full screen, para deixar ela no máximo, todo esticado, habilita os controles e está pronto, round 1, fight, olha que roda no LG pessoal, bem diferente daquele primeiro vídeo que eu fiz, né, dá para trocar o celular, hoje o morador está melhor, não sei se naquele outro celular que eu tinha, o morador do vai rodar melhor, como falei da main F3, está tudo funcionando bonitinho, descomando, enchei a barra de vidro, se eu quiser matou ele agora, K.O. 4,4,1, fight, tudo bonitinho, residencial, enfim, é, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, você já sabe aquele pique lá, eu sei que o vídeo foi grande e demorado, mano, mas, é, tudo que você precisa para, sabe, como é que, fazer o jogo rodar no, no seu celular, no celular especial, ué, hum, para tu ver que está rodando bonitinho, todo bonitinho o jogo, mas, enfim, peço para vocês deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar, sei que foi chato o vídeo, foi demorado, errei vários vídeos, mas, você viu que a gente sabe, se você gostou dele não rodar quando, cara, ele me pegou de jeito, eu não sabia que seria desse, eu não sabia que ia dar aquele erro, mas, enfim, é, tá aí bonitinho para vocês jogarem, é, o próximo vídeo, que ainda vai sair hoje mesmo, vou estar ensinando para vocês como adicionar personagem, porque a gente jogou aquele Goku na pasta, mas ele não tá aqui, né, então, eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, como é que, adiciona os personagens, e, se pá, eu quero fazer um vídeo de como, como, achar os melhores sites para baixar os personagens, mas, enfim, é, baixa aí, já, te parou, aí, deixa eu lá, aqui, fui. Eu não entendi, é, velhice.